Um dia super especial, fé na final da Betfair, num evento espetacular. Nós vamos juntar lendas de Flamengo e lendas de Atlético Paranaense. E detalhe, com alguns recrutas que eles chamaram pra fazer a diferença nesse time. Flamengo vai jogar com a Dani Boaventura, Djalminha, Sávio, Bochecha, MC Estudante. Começa a rolar a emoção aqui na Fé na Final da Betfair. É o time do Flamengo que vai tocando a bola ali, o Djalminha, abriu pro Sávio. Obrigado, Betfair, vou até pra jogar do lado dos meus ídolos. Não, não quero jogar 10 não. Dá 7. Ninguém queria 10. Hoje eu tô só logo aqui. É a capitã. Sabe por quê? Porque eu sei reclamar, jogar bola eu não garanto. Senhoras e senhores, Atlético e Flamengo, Final da Libertadores. Fica à vontade que eu jogo fácil, junto com o Bochecha, Djalminha e com o Sávio. Três chances, quem acertar mais vezes o travessão, ganha esse desafio. Dez chances, a gente vai guardar pelo menos duas bolas pra ganhar esse primeiro desafio. Tu acha que é fácil? O Flamengo tem a responsabilidade nos pés, autorizou o Nadiri. Bateu o Sávio, bateu. Vamos, Mengão, vamos, Mengão. Eu acho que a Nadiri tá chamando o capitão de cada equipe, porque parece que tá faltando jogador, gente. Não tem goleiro disponível. Você já viu uma situação dessa? Quem gostaria de jogar o gol de um dos times aqui? Como é que é o seu nome? Renan. Renan, torcedor fanático do Atlético? Com certeza. Então vamos fazer o seguinte? Bora. Acabei de te escolher, você vai ser o goleiro do time do Atlético. Bora. Ale, meu nome é Ale. Ale, Flamenguista. Pra caramba. Então vamos fazer o seguinte? Joga no gol? Lógico, qualquer lugar. E você vai ser o goleiro do time do Flamengo. Combinado? Bora, bora, bora. Olha só. Dani, já faz o seguinte? Já passa a abraçadeira de capitão. Vamos meter a abraçadeira aqui. Que isso, que honra. Aí, Tjalma, com todo o respeito. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tá feliz ou não? Por que isso, Tenei? Tudo bem, vem. Estamos juntos com a Betfair Fé na final. Antecipando as emoções do dia 29 da grande final da Libertadores da América. Os primeiros movimentos, a opinião do nosso Ivan Moré. Olha, Tjalminho joga machucado, viu? Mas olha lá, bateu pra trás. Olha o Sábio, o Lipão Sábio. Na cara do Gol Sábio. Ajeitou, MC Estudante. Gol. Olha o Osmar. Pro Mineiro. Outra vez o Osmar. Vai chegar no time do Atlético. Sábio, na categoria. Que é isso, Sábio? Olha só o goleirão a lei. Copen. Alex Mineiro. Boa bola pro Jadson. Por cobertura, o Jadson. Pra defesa do goleiro a lei. MC. Segura o Estudante. Estudando o jogo. Vai pra área o MC e o gol. Ele de novo. De Jalminha. Gol. É do Flamengo. Olha o ritmo da galera fora de campo. O bicho tá pegando aqui. A torcida fazendo uma festa enorme pro lado de fora. Outra vez o Jadson. Domina. John Allen. Esperto a lei. Olha que esse aí é bravo, hein, a lei. Estamos juntos na fé na final. É a Beto Fé. Olha a batida. De bico. De Jalminha. De novo. Jadson. É agora. É agora. A boa defesa do goleiro a lei. O goleiro é bom, né? É o melhor em campo até agora. Eu acho que sim, cara. O primeiro tempo super equilibrado no desafio Fé na final. A pita na Dini Bastos. Jalminha guardou dois? Três. Três? Agora eu sou goleador. Mas mesmo mascado? É, não tem negócio de assistência não. Agora eu sou goleador. Mudei meu estilo. Mudei meu estilo. Quando você não joga bola, no mínimo você tem que ou correr ou irritar alguém. É o que eu vou tentar fazer no segundo tempo. Irritar o Jadson. É o que me resta, né? Ué. Sem palavras, cara. Pra falar a verdade, o gol não é a minha posição de origem, mas... Arma secreta. Arma secreta. Ó meu xerife aqui, ó. Esse aqui é meu xerife. Volta a rolar a emoção no campo da Betfair. Partiu. É segundo tempo de jogo. E a torcida continua embalando, ó. Isso com menos de um minuto no segundo tempo, Ivan. E meteu uma perna na comemoração. Olha só o Djalminha. O Djalminha colocando no fundo da rede na saída de bola. E aí, MC Estudantes? Manda lá, manda uma rima aí. Fazendo hip hop com os amigos tranquilão. Atlético Paranaense, conta o Mengão. Foda, hein? Olha o Djalminha. Tu tá de bobeira e eu estou no flow. Tu não faz nada, só eu que faço gol. Olha só o Djalminha. MC Estudantes, cheio de estilo, hein? Matou no peito. Retribuiu pro Djalminha. Ele pro Sávio. Ele pro Djalminha. Mortinho, mortinho. Djalminha, que golaço. Opa, vai tomar cartão, Djalminha. Vai tomar cartão. Tomou amarelo, Djalminha. Que bela partida, tá fazendo bochecha. Olha o Alex, olha o Alex. O bochecha. O bochecha pega tudo ali. Olha só o bochecha. Olha só o bochecha. O bochecha é incrível, cara. Djalminha, limpou. Limpou, na cara do gol. O gol tá aberto. Djalminha, eu tô aqui atrás pro Sávio. Limpou o Sávio. Limpou de um lado, de outro. Humilhou. Humilhou. Gol. Agora é só segurar. 30 segundos. Vai pro jogo. Olha o Djalminha. Será que vai pintar mais um? Será que vai pintar mais um? MC Estudante bate pro gol. Gol. Fim de jogo, Theo. Fim de jogo, na perna final. O Flamengo vence por 11 a 8. O Djalminha enche o Atlético Paranaense de gols. É campeão. É campeão. É campeão.